Sejam todos bem-vindos à primeira assembleia agora de 2017 Pequenos Grupos Distintal. É um prazer estar aqui com vocês e nesse momento eu quero apresentar para vocês os líderes de Pequeno Grupo da Igreja de Florânia, que é ação de todos. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de chamar de a primeira líder do PG. Mayara, que é o líder de Deus, que é o líder, é o vice-presidente. Mayara, que é a primeira bandeira de vocês. Olha aí. O meu nome do PG. Muito bem. Eu gostaria de chamar de vocês. Eu não fico nenhuma nação, vocês mesmos três são os líderes. E eu quero saber, vocês tem brilho que é aí. Vocês podem mostrar para a imagem. Mas vamos lá. Vamos assim. Está gravando? Está. Luz, câmera, cá, crédito. Ação. Estamos aqui para o Paraná e Natal. O PG que o meu caminho vai iluminar. Muito bem. Luz para a minha missão. É um PG novo, viu? Esse PG nasceu, esse ano, já foi fruto de um outro PG, é Deus derramando bênçãos. Muito obrigado. Vocês podem se assentar. Irmão Faquinha. Não. Abre a sua bandeira. Castelo Forte. Fechei gás em Foraná. Muito bem. O que é o nome do Cidrinho? Aline e Curino. Aline e Curino. Cadê Aline? É o tamanho Aline? Cadê Aline? Aline? Pronto. Aliás, o Cidrinho foi para casa. Muito bem. E uma Fatinha. Vocês tem que ir em guerra. É bacana? Gostei. Gostei pra gente. O Cidrinho pode estar aqui para evangelizar, preparando o povo para subir, mandando Jesus voltar. O Cidrinho pode estar aqui para evangelizar, preparando o povo para subir, mandando Jesus voltar. Muito bem. Pode sair até o Fó. Parabéns. Vem aqui agora. Esses dois líderes aqui, eu vivo mesmo para qualquer um. O nome do primeiro é Alcimar. O nome do segundo é Cícero. É Cícero. Ô Cícero, viu? Vim falando nossa amiga do salão. Muito bem. Olha aí o tamanho da bandeira deles. Rapaz, os salvemos ali, ó. Feliz e a voz. Esse tempo para a frente e para o rapaz do posteiro, ficou bacana o Cícero. E essa cozinha azul é a sua casa, Cícero. Ficou bacana. Vocês tem que me ligarão? Pé. Pois, pá. Mostra isso. Mostra aí. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Beijei. Adoro é o maior do Brasil. Beijei. Adoro. Uma bandeira tão bonita. Eu esperava um gringo. Não, mas... A gente vai se ver com esse grande velho. Sei, não. Meio, eu vou para a gente. Não, não é. Vocês sempre sempre. O mais do rio do Brasil. É tudo bem. Vamos lá. Próximo beijão. Vamos, peijês. Pai, beijo de Santana do Matos. Cadê eles? Uma samba de boda aqui para os líderes de peijês. Cadê os outros líderes de Santana do Matos? Estão chegando aí. Líder de Santana do Matos. Está vindo aí o nosso amigo deles. Muito bem. Muito bem. Eu gostaria de começar. Vem aqui, Deixo. Deixo, ele é líder de peijês. Nós, eles... Abriram o peijês a trinta e cinco quilômetros de Santana do Matos por um sítiozinho ali. Chamado Santa Maria. Benção de Deus. Não faz nem 15 dias, 7 dias que foi aberto esse PG, né? 8 dias. Amém? Salve de palmas. Eles têm nome. Me telefone. Não devem evitar ainda não. Certo? Mas eu quero que você diga para a gente que o nome do seu PG é isso. Pequeno grupo Verdade que Liberta. Verdade que Liberta. Amém? Uma salve de palmas em torno de nosso PG Verdade que Liberta. Obrigado, Deixo. Que Deus abençoe. Muito bem. Irmão Edson. Muito bem. Vem aqui, Dani. Irmão Daniel, junto com os seus poucos irmãos da Chagas e a sua cunhada, abriam também agora o PG, não foi assim? O nome do PG já tem? Diga de nome. Irmão Edson. Muito bem. Tem nome e telefone, mas não tem que ir, que quando irá rindo, tá? Certo? Então, uma salve de palmas no capítulo desse PG. É, 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 muito obrigado. Bom, bem, gente. Mas esse piáculo estava com dois restaímetros. Então, só um praço para abertura, por exemplo. Irmão Edson, como é o nome do PG lá? Restaurados em Cristo Depois cresceu novamente Hoje nós temos seis Porque se dependiu, amém? E o nosso PG Restaurados em Cristo Porque precisamos restaurar o nosso povo E o nosso credito de guerra É restaurado no Senhor Ah, lembrei, lembrei Restaurados no Senhor Jesus, nosso Salvador Servimos a Ele Por amor Amém Foi porque não tem limitação Muito bem, agora pelo Deus Um PG no João da Cruz Eu estou chamando primeiro Depois eu vou chamar do Paulo Caicó Fui muito no Paulo para eles Começar Da região de cima do nosso destino João da Cruz Uma salva de panos aqui para eles João da Cruz Muito bem Olha aqui, rapaz Ninguém Esse aqui nós preparamos para a seleção Venderam em Cambu Gostei PG mais tarde O rei bem-vindo João da Cruz Joré Israel Além de feijão lá Esse PG tem ninguém Além de feijão Esse PG tem ninguém Tem? Tem? Muito bem Nós queremos ouvir Vai lá O rei bem-vindo Para o salvo se acertar Unidos João da Cruz Para a vitória alcançar Ei Eu vou dizer Se tivesse um concurso Esse aqui estava perto de ganhar Ficou bonito Ficou bonito Parabéns para vocês Israel Vamos agora chamar aqui Lá em João da Cruz Por enquanto é um PG É isso? É Nós vamos chamar agora O PG Tem nem clorentino Cadê os dois PG Tem nem clorentino Tem nem clorentino Tá aí Estão vindo Se não Nós vamos Para os próximos Tem nem clorentino Cadê eles? Vamos lá O pessoal de Jukuru Tu Que eu vi chegando Cadê eles? Os filhos de PG Jukuru Tu Jukuru Tu Então o pessoal Está de um pouco bonito Também na bandeira Olha aí Gostei de ver Faltou só o bambu O resto do tempo O bambu Rapaz Olha lá Diga aí Meu amigo Cleo Vocês tem vídeo de guerra lá? A gente 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 Até esqueceu O que tiver A gente 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 Cadê o pessoal? Pode ser só eu Aqui sozinho? Pode, pode Fala senhor Bom, ficou Mais a gente Assim que tiver Saudade de Jesus Saudar Com o senhor A nossa Pente Nada Do sol Amém Deus Seja louvado Parabéns Amigo Deus Abençoe Vocês Beijo Gente O pulo Jardim Irmã Lígia Irmã Lígia Beijo Gente O pulo Eu estou vendo Lá Vocês estão Me ouvindo Então Vamos para a próxima igreja Cadê o povo De Caigó Líderes de Caigó Muito bem Muito bem Muito bem Esse aqui é o PG Da irmã Mariana O PG Unidos na fé O que tem que unir Os imensageiros De PG aqui na gente É PG demais É unidos demais Vamos lá Olha Presta atenção Unidos na fé E sem brito Esse aqui é o PG deles E eles vieram aqui Organizados Vamos lá Vamos ver Unidos na fé Unidos na fé Juntos pra lutar Na guerra contra o mal Vamos batalhar E anunciar o evangelho Pois Jesus irá voltar Unidos na fé Aplausos 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 Rapaz Foi bonito Esse aqui Viu É Oi Benção de Deus O que a gente Asta terminou Aplausos Muito bem Aplausos 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 Unidos em Cristo Eu amo Aplausos 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 Pesamos no mundo da luz Não vamos desistir Mas vamos batalhar Porque é uma promessa que Jesus irá voltar Um mito em Cristo Salve-se todo mundo Passa um aplauso aqui pra eles Me lembrei daquela música do Iná Ele canta-se igual Ficou bacana Tem mais algum presente? Qual foi? São os dois, né? Conseguiu ouvir? Muito bem Agora, Cruzeta, cadê Cruzeta? É, volta, tá chegando Cruzeta, cadê o povo de Cruzeta? Cruzeta, então quando se prepara Cadê Jardim e Piranhas? Jardim e Piranhas Jardim e Piranhas Conseguem ouvir Com Jardim e Piranhas A história é muito bonita Nós chegamos em janeiro Em Jardim e Piranhas E lá nós encontramos Quatro irmãos se congregando E eu quero que pode vir Todo mundo que veja Jardim Eu quero que vocês vejam essa mesa Pode vir E é que não chegaram todos Não estão todos aqui Irmãos Cheguei Cheguei já na minha primeira vez Encontramos Quatro irmãos Depois de seis meses Trabalho com os TGs Nós temos aqui Uma parte do povo Que nós temos lá agora Em nome de Jesus Amém? Muito bem Muito bem Como é o nome do TG? Unidos pela fé Muito obrigado Unidos pela palavra É o nido de imagem Vamos lá Pode ir Tem que ir Que guerra Vamos lá pessoal Preparados Um, três Um, dois, três Unidos pelo nosso tema A palavra é nosso guia Somos um pequeno grupo Em perfeita harmonia Unidos pela palavra Com a bênção de Jesus A bênção de Deus Cruzeta Cadê os nossos amigos De cruzeta? Comparte Nossos amigos Estão por aí A bênção de Deus Tá aí? Tá aí? Pronto Você lembrou assim? Sim Beleza Bom, enfim Estão os teus aqui Não é remanescento não Mas eles são remanescentos Que cruzeta Irmã mistinha Aqui está representando Dois PGs Representando Dois PGs Eles foram Dois PGs PGs chamados por Cristo Chamados por Cristo E o outro Chamados por Cristo E o livro pela fé Os líderes não são O livro pela fé também Mas nós somos O Pedro e o PGs Que já multiplicou o outro Nós chamamos por Cristo Muito bem Tem bandeira Mas como a bandeira Que foi lá A gente não foi A gente não foi Então nós chamamos por isso Amém? Amém Então muito bem Nossa senhora livre Vamos aqui O pessoal do José Nosso dito é Jesus Amém Esse nome é O bom 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 Muito bem Agora vamos Para o ponto de parede Gostam de convidar Então a igreja Central de parede Vem a Raíssa Vem a Raíssa Vem a Raíssa Vem a Raíssa Vigou Vigou Para entrar E agora Não termina Ponte Cadê a igreja Central de parede Os PGs Central de parede Só na central Só os líderes Pode ser só os líderes, não tem problema não Beleza Pronto Vamos lá Primeira pergunta do meu Já isso, como eu não sei o PC Muito bem, já isso Pode ser? Pode ser Não é pra falar no seu casamento, a gente já sabe Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito, é força de ódio Força de ódio Tem eu e uma noiva aqui? É? Não falou no casamento, é falando noiva Tem que ir Com a gente Mas sério, se você deixar seu noiva Pra tratar aqui Agora a forma só se isso pode acontecer Acha o mesmo? A coisa é só calmo Tá, vai Então tá bom, vai lá, vai lá Apecai porque ele tá aqui com a fome Pois vai O meu PC O meu PC é bom demais Um, dois, três Grande milagre nós vamos fazer O que está a nosso lado O dono sempre lhe ser Grande milagre Amém Muito bem Próximo PG Aqui é o PG Do irmão Francisco Recém também aberto Como é o nome do PG lá? Castelo Forte é nosso Deus Tem nome e telefone Mas ainda tem grilho e bandeira Porque está indateando agora Está indateando, é só agora Vai ser uma besta Uma salva de palmas para o Castelo Forte Agora, qual o seu PG? Pode ser eu Pode ser? Pode O pequeno grupo Maranata O pequeno grupo que foi reaberto Que ele fazia ter que estar sendo fechado E para a honra do Senhor a gente reabri Eu e a nossa A minha esposa A nossa Muito bem Valeu Olha aí Eu não falei Nossa A minha esposa Muito bem Cadê a minha esposa? Ela até se escondeu Com a pesada A minha esposa Muito bem Muito bem Olha, eu tenho um pequeno grupo de Jair De Aqui Lúcia Que vem que eu vi O Mastro Homem Muito bem Eu vou ver o nome Já tem nome Já tem nome Reavivado pela palavra A terra Não Reavivado pela palavra Muito bem O que é Jesus? Julio Teca Mão Teca O meu nome do PG Caminhando com Cristo Caminhando com Cristo Amém E você? Eu tô representando o Paim Tá representando o Paim O Paim O nome do PG do Paim Ele tem que ver Salvei duas pessoas Dali O nome do PG Reavivado pela Esperança Reavivado pela Esperança Tem virgem de guerra lá? Não sei Muito bem Muitas informações Aqui no PG do Paim Nós vamos dar um pra eles Muito obrigado Que a Deus Presteça agora O Ivan Bezerra Podem Pãozinho Tem a fé Ivan Bezerra Muito bem Irmão João Diga o nome aí O primeiro que chega Boa tarde Boa tarde Primeiramente nós vamos apresentar O Pequeno Grupo de Livres Que é composto aqui Tem outros livros Mas não pode estar aqui hoje E nós iremos apresentar Em primeiro lugar O Grito de Guerra Do Pequeno Grupo de Livres Certo? Amém Amém Vamos lá Isso aí É o PGL Esse aqui Viu? Pequeno Grupo de Livres Toda quinta-feira Somos um PGL Cumprindo a missão Reconando a palavra Ajudando o irmão Se você quer ser vestido Irmão Bezerra É a solução Não passa a diferença É a solução Olha aí Muito bem Esse é o PGL Agora Não é o PGL Não é o PGL Não é porque Sumiu Tem alguém Perdoa a bandeira Não é o PGL Não é o PGL Sumiu Vamos esquecer Já para a próxima Bem Vamos apresentar aqui Começando pelo Pequeno Grupo O Unidos em Cristo Muito bem Muito bem O Unidos em Cristo Trouxe aí Uma roupa Olha 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 Um salve de palmas A gente cuidando de gente É a bênção de Jesus O Unidos em Cristo Qual é a sua missão? Igual o Egogele Portora da nação O Unidos em Cristo O Unidos em Cristo Muito bem Quem é o líder desse PGL? É Francisco Está quase que Muito bem Tem alguém que quer esse PGL? Mostra aí Mostra aí Mostra aí Não Não serve não Ah, ela viu o Jó? Está sério Muito bem Olha aí Vença o de Deus Escuta aí Não tem alguém que eu vou falar O gente não quer ver aqui pra lutar A luta da galera E sacada por que dá Eu sou do cordilheiro E sou do coração A boa senhora Não quer a música lá Mas quando a gente quer Eu vou te reforçar Eu vou te reforçar A gente quer que o PGL é campeão VG Codileia Uma salva de bônus pra eles Ficou bom Ficou bom, Ben Muito bem Parabéns Só que a gente não ouviu A gente só não ouviu o mundo Mas tá bom O pequeno grupo é Benézis Cadê o Benézis? Benézis se aproxime É Benézis Olha Se o PGL é ajudado Tem que vir rápido Viu que a gente não tem muito tempo Vamos Rapidinho As crianças que estão aqui na frente Deixa só os adultos passarem Por favor Vamos lá Se o PGL é ruim Tem que vir rápido Senão a gente vai perder Muito tempo Ah, então nós falamos Nós estamos com vergonha Viu, paixão? Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós somos um povo escolhido Com amor Trabalhamos sempre juntos No serviço do Senhor Com todo coragem Fé e união Nós somos um PGL é Benézis É Benézis e ação Muito bem A bênção de Deus Próximo PGL Tá encerrando Falta ver os quatro PGL Nós somos um PGL é o PGL é o PGL, vocês não vão trazer Certo? Ok, fica só o nome dos PGLs Peguei no grupo Eu-Chadai Eu-Chadai Peguei no grupo Eu-Chadai e Núbia Mostra a bandeira, rapaz Irmão Bí Olha aí A faixa da água É Pequeno grupo Eu-Chadai Eu-Chadai É mais rosa É a diferença de uma irmã Porque é só mulher Essa deu de olho Ih, rapaz Eu-Chadai Pequeno grupo Andando Com o PGL Com o PGL Pequeno grupo é que o irmão Joel Unido é em termos de Cristo. Pequeno grupo aqui é nascida. É hora de ver. Pequeno grupo da nossa irmã Joel Unido é renascer. Renovação. 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 Parece o nome da mulher da Azul. Renovação. Mas também tem nova isso. A gente tem que ser. Exatamente. Chegaram lá e me amantesceram. Eu vou levar um castelo também. Não, mas renascido não. Aqui passa mais novo que eu vou pagar. Vamos lá. Cadê a igreja agora? A igreja do Puqueirão. Olha aqui o deputado do Puqueirão. E por lá. Simando. O sonho tá tão feliz porque ele tá com teca. Mas o negócio tá bacana. Andando, os prejeitos estão trabalhando. Amém. Graças a Deus. Bota pra quebrar. Bota pra quebrar a minha mãe. Arrocha aqui. Arrocha aqui. Arrocha. Parabéns. Parabéns. Já leandro. Bota o negócio acionado. Não, 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 não. Não, 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 não. E o que foi a igreja? Oi, quem foi? Vamos lá. O senhor Leandro? O meu nome do primeiro peixe. O Ninho se deu a fé. Cadê o Ninho se deu a fé? Oita, oita que banda bonita. Moça, a roça. Olha aí. Alto rumo ao céu. Dez pra propaganda no mundo. Boa salva de palmas aqui. Pra obedecer o Ninho se deu a fé. Benção de Jesus mesmo. Tem grito de guerra. Tem grito de guerra no Ninho se deu a fé. Vamos lá. Arrocha, bem alto. O Ninho já vai reconhecer. Nós somos o que luta pra coroa receber. O Ninho se deu a fé. Muito bem. Segundo PG. Qual é o segundo? O PG dos líderes. Vamos lá. Cadê o PG dos líderes? O PGL. O PG dos líderes. Hoje tem mais um PG dos líderes pra vocês. PG dos líderes. O PG dos líderes. O PG dos líderes. O PG dos líderes. Tem bandeira pra gente vir. Já não. Tem dano. Não tem dano. Não tem dano. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar com assim pra fazer essa faixa. Agora. Nasceu o nome igreja, vamos comemorar No Pai do Boqueirão, é onde ela está Levanto a mensagem, pregando a salvação Esse é o papel da Igreja Boqueirão Deus se abençoe, muito bem Cadê o nosso PG? Unidos para Cristo Unidos para Cristo, gostei de uma... É, ouço a gente o PG, né? Muito bem, graças a Deus Ainda não, muito bem Cadê o nosso PG? Irmão Francisco Cadê ele? Um, dois, três, vem já São 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 um, dois, três, vem já Uhul! Gostei do mundo Bacana, Paz Benção de Deus Próximo PG Vivendo em Cristo Vivendo em Cristo Muito bem Vigilhar e orar Pra vitória conquistar Unidos, venceremos Onde está, vamos morar Viver em Cristo Cadê o meu dedo? Muito bem Tem mais alguma ainda? Selavos em Cristo Selavos em Cristo Selavos em Cristo Irmão Francisco Estou representando Selavos em Cristo Não é o meu Estou numérico Pronto Começou agora É novo É uma bênção de Deus Irmão Francisco Que é assumindo a minha liderança Bênção de Deus Parabéns Irmão Francisco Servos do Senhor Parabéns Servos do Senhor Muito bem Estejamos mais aqui Que já foi Multiplicado de bocadas Muito bem Fazer eu bater com vocês Vamos lá Já é o que? Fazer, vem Ouvir Somos servos Em todo momento Por quê? Porque obedecemos Os mandamentos Somos servos Com muito amor Porque somos servos Do Senhor Amém? Amém Muito bem Vamos lá Tem mais algum? Então uma salva de palmas Aqui para os PGs Por aqui no queimão Eu gostaria de chamar agora O PG Filho da Luz Da Irmã Nessi de Equador O PG Salta a Terra Do Irmão Adoro E o PG Estrela da Manhã Da Irmã Rosemary Da Irmã Rosemary Da Irmã Rosemary Que a salva de vocês Tenha calma Tenha calma Vem dar calma No mesmo bolo Relaxe Meu sonho Você está se agoniando Eu vou deixar ele ali Caralho Então o pessoal Vem ajudar aqui Mas tem que ser rapidinho Vamos lá Rapidinho Traga aí Pronto Vamos lá Filhos da Luz PG Irmã Nessi Mostra a Irmã Nessi Com cartaz Muito bem Ficou bacana Rapaz eu gostei Eu tenho tempo Para vocês Fazer isso tudo Vocês não sabem Quando foi Eu não vou nem falar Parabéns Irmã Nessi Parabéns Também a Rosemary Vamos lá Pode dizer Irmã Nessi De vocês O Grito e Guerra Atenção PG de Equador Unido pela fé E junto pelo amor Amém Rapaz Ele falou São questões Aí ele saiu Esse aqui Eu gostei Cadê o próximo Pode entregar agora O microfone PG da Rosemary 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 Tá no mundo Vamos lá PG Estrela da Manhã Estrela da Manhã Que brilha na escuridão Trazendo alegria Para a nossa salvação Muito bem PG Estrela da Manhã E agora o PG Filhos da Luz PG Filhos da Luz Irmã Nessi Em companhia Com a tua irmã Pode dizer Todos Que estão na luz Então grite comigo Assim Sou o Filho da Luz Amém Muito bem Mãe Nessi Uma salva de palmas Aqui pra eles Parabéns Equador Fiquem felizes Que tenhamos Aqui conosco Podem sentar Eu quero contar agora O PG Heróis da Fé Lá de Santana do Senhor Cadê eles? E cadê a salva Do pessoal De Santana do Senhor Muito bem Eu quero convidar A igreja De Santana do Senhor Irmã Nessi Irmã Nessi Lindo aqui Muito bem Vamos lá Pessoal Eu quero contar pra vocês Uma história muito bonita O PG Heróis da Fé Talvez seja um dos PGs Também mais novos Nós não tínhamos igreja De Santana do Senhor Nesse período agora Nesse período agora Nesse período agora De abril Na semana santa Foi plantada Uma nova igreja De Santana do Senhor Amém? Amém Então temos aqui O PG Heróis da Fé Ainda não tem bandeira A gente não tem Pra organizar Tem nome E telefone Não tem grito E bandeira Não tem grito Vai lá Pra vocês Põe o ponto da rocha aí Vai lá Passou o ponto Como o bicho pequeno É muito grande A gente vai passar De dois microfones Dois microfones Aqui Quer um pouquinho Então É muito grande Então faz Quero um banquinho Arrasalado também É muito grande Pronto Vamos lá 1, 2, 3 Heróis da Fé Qual é a sua missão? Legal 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 E agora sim Cadê os PGs do bairro São Sebastião Queijão Tá vindo por quem É muito ruim Que essa é só Tá com pra dizer Não Vamos fora Vamos fora Não é no celular Não Posso 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 U 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 E eles entraram só indo meio índio, meu velho. Ah, falou? Esse aqui é cheio, é cheio dessas barras. Muito bem, ficamos viciei. Gostei de tamanho alto ali. Entraram em todo vapor aí. Pois olha. E essa arrumação, essa roupa aqui é a pele? É a bandeira. E tu põe a bandeira nas costas. Põe a mão, muito bem. Apresenta aí, irmão, para vocês. Estou feliz. Eu peço até desculpa, né? Porque, infelizmente, não deu parte de todo mundo. Já estão aqui nas costas e outras pessoas, né? Mas, eu vou apresentar aqui, o SPG aqui. Começando pelo SPG dos Jovens. O nosso líder aqui, Filipe, né? SPG dos Jovens, Filipe Felipe. Atenção do Vídeo, no Jovem de Nação! Atenção do Vídeo, no Jovem de Nação! Atenção do Vídeo, no Jovem de Nação! As pensamentos... Letra. Olha, Carinha, rapaz! Marinara! Minha, minha, minha! Minha, meu! Que bom, meu! Minha, 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 sua, meu Todo mundo aqui Só nasceu um novo tempo Uma nova geração Pra espalhar a glória de toda a terra Um tempo de consagração E instauração da eternidade Pra se levantar o glória de toda a terra E os beijos sofram-se por santo Independente a dor Atenção, atenção! Jovem a reação! Estamos aqui! Pra cumprir nossa missão! Quando tiver trevas! Quando tiver trevas! Colocamos luz! E mostramos o caminho! E voltamos até Jesus! Jovem a reação! Eu fiquei confiante Se foi treinado ou esqueci Mas ficou bacana Vocês me deixaram tudo Mas ficou bacana, viu? Gostei, rapaz Por isso que Damião ficou atrás Com as cadeias e sumiu Foi pra ensaiar o grito Muito bem, José Se tiver tudo assim, menino, vai Geração disponível agora Que era a mãe Que era a senhora Irmã Seriva Boa tarde Meu meu pequeno grupo é um pequeno grupo de adolescentes Não deu pra mim todas Mas viemos algumas Eu vou ouvir aqui as meninas e meninas O nome do nosso pequeno grupo é Geração Escolhida Muito bem Vamos lá, meninas Vamos lá, meninas Não correm, não Não tem grito, irmão? Não tem grito, irmão? Não tem grito, irmão Ou vocês vão Assim mesmo Vai chamar ela Então vai Pode ir por isso assim Vai lá Deração Escolhida Essa é a missão De levar a esperança A nossa geração Deração Escolhida Amém Muito bem Próximo, PG PG, agora que leva a salvação PG, que leva a salvação Líder Luiz Carlos Líder Luiz Carlos Muito bem E o Francisco Francisco é o quê? É o associado Muito bem Agora é a dupla boa É o aparelho aqui Aí, viu? Eu só desce na noite Aí é? Senhora editor, PG Eu também fiquei confuso agora Mas tudo bem Vamos lá, cadê o livro? Cadê o livro? Jesus nos confiou A grande comissão De salvar o mundo Da medida e da perdição Com Jesus à frente Confere em oração Nós somos o PG Que leva a salvação Amém, Jesus Muito bem Podem sentar Próximo, PG O PG próximo agora É o Irmão Douglas Irmão Douglas Mas só que Vou explicar um pouco, né? O PG de Jamar Ele se formou agora Ele, Jamar Esposo de Jamar A esposa dele Aí O PG é Mensageiros Boa tarde Boa tarde O meu PG é Mensageiros Digo isso Só que a gente Conformemos agora Também por falta de transporte Não deu pra vir, né? De uma vez Duas pessoas De um PG Mas lá Tão uma vez Tão pessoas Querem se batizar Tão uma vez Muito bem Tem nome de telefone Mas não tem grito Nem bandeira aqui não? Não, ainda não Muito bem Vamos lá Próximo PG Próximo PG Um dos caras mais animados Do bairro Alexandre Com seu PG Muito bem Cristãos em ação Olha aí Ficou bacana demais Cristãos em ação A bandeira que eu mais quero ver A bandeira que eu mais quero ver A bandeira que eu remanescer Vamos lá Estamos em ação Estamos em ação Exaltando o nosso Deus E levando a salvação Cristão Amém Amém Vocês viram aí que vençam Jesus na casa Cadê o próximo? Próximo PG Viver com Cristo Viver com Cristo Um mais novo líder Discipado na glória Qual o bem? Ele quer muito bem Se começar a igreja Já é linda Amém Glória a Jesus Tem nome de telefone Mas não tem aqui Grito e bandeira Tem um grito mais aqui Tem um grito Pode ser E disse Jó Viver com Cristo Salvação Pregando com a verdade Para o não cristão Vamos lá Próximo PG Próximo PG Nesta bênção aí Da Colomeu Pg do irmão Filéu Mensageiro do Senhor Quero ver aqui Cadê o meu pensamento? Chega pra cá Pregando o meu pensamento Mas tem que ser ele? Chega o meu pensamento Chega o meu pensamento Corra Corra Chega a saber Como todos os mensageiros do Senhor Amém Tem nome de telefone Tem bandeira Tem tudo Tem tudo Cadê a bandeira? A bandeira A bandeira está vela Que eu vou pegar Não consegue mostrar A bandeira está vela Que eu vou pegar Que eu vou pegar Após mostra aquele negócio Que eu vou mostrar Mostra aquele negócio Que eu vou mostrar Não, não se vai ler não Pegou Sai tudo e me lê Vamos Um, dois, três, quatro Oh, 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 mensageiro do Senhor Pregando a mensagem Resgatando o servidor Mensageiro do Senhor Amém, meu bem Nosso PG Nosso PG Pescando almas Pescando almas Vamos lá, então Pesceiro Muito bem Pescando almas, então Eta voz em favor Os que não podem defender Muito bem, irmãos Só tem nome, telefone E bandeira Só um grito preparado, né? Tem o que? O que daí? O que está sendo a noite saindo? A noite saindo? Então faz isso aí, coisa boa daí Todo mundo, pelo amor de Deus Silêncio Porque foi a noite toda que você saiu Um grito e dez Uhul Esse é o irmão que veio Brilho de piquinho Brilho de piquinho Adô, e foi mesmo O meu papinho O exército de Cristão Vim gravadores Da irmã Marinara Ela acolhia do PG Passa com tudo a gente Mas ela acolhia do PG Princípios Ah, sério E nos passos de Cristo Também a questão também De transporte e enfermidade O que eu gostaria de ver É a bandeira do remanescente Vem aqui Ah, vai Pode vir aqui Olha aí o que que acontece Quando não calcula direito É, é, é 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 Alguns poderes Pedindo Não vai ter como fazer o deus Mas remanescer Não vai ter como fazer o deus Remanescer Que o homem vai embaixo É, é É Benção de Jesus Uma salva de paz A diferença É o país em crise Uh, é É O que 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 é Avisarcai a reverra a solução Vou ser Quando eu vazamento E se mudar, tem que deixar desse jeito aí, desse jeito.